Música 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 Eu mostrei o fórum, o que eu sei é o que é, Eu vou voltar, e eu acho que é só ir, é tipo ir, é tipo ir, Tipo é por trás, o resto do mundo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Come on.